Olha lá você Romeiro, você Romeira, Horto do Padrinho, depois da grande Romaria de Setembro, mas você vai ficar impressionado, pois a Romaria não acabou, preste atenção, a grande peregrinação de Romeiros, aqui no Horto do Padre Cícero, cedinho, olha os pombinhos, o flagrante aí, hein? Gente, você vai ficar impressionado, venha você Romeiro, venha você Romeira, dá uma olhada na quantidade de pessoas, Romeiros de São Francisco, das Chagas, do Canidé, a Romaria depois de Setembro aqui em Juazeiro do Norte não para mais de vir pessoas, né, das mais diversas regiões e estados ao redor do nosso Ceará, ao redor de Juazeiro do Norte, preste atenção gente, a quantidade, vamos descer aqui lá no estacionamento, para você vai ficar impressionado com a quantidade de ônibus de Romeiro que tem aqui hoje, venha comigo hein, preste atenção gente, muitos são muitos hein, e muito você vai ver aqui agora, chegando no estacionamento aqui do Horto do Padrinho Cícero, sem contar que é cedinho hein, seis da manhã, começou aqui a chegar a quantidade de ônibus, quantidade de Romeiro, gente impressionante, agora dá uma olhadinha, você pensa que está no grosso da Romaria de Finados, ou no grosso da Romaria de Setembro da Mãe das Dores? Não, nada disso hein, veja a quantidade de ônibus aqui na colina do Horto do Padre Cícero, chegando para fazer a visita ao padrinho, pedir as bênçãos, pagar sua promessa, veja gente, a quantidade hein, muitos, muitos ônibus, olha a quantidade de Romeiros, de lá para cá, nós vamos ver as placas, ver da onde estão vindo, os Romeiros que hoje estão aqui, em Juazeiro do Norte, muitos hein, muitos Romeiros, muitos ônibus, cedinho, impressionante, impressionante hein, dá um giro aqui só para você ter uma ideia, preste atenção aqui, apenas no início do estacionamento, olha o Horto do, olha o Padrinho, show hein, lindo demais, e continuando, continuando aqui a andar pelo estacionamento, o Romero que está chegando, esse Romero que vem aqui para Juazeiro, com certeza eles também vão para Canidé, a Romaria de São Francisco, de Canidé, aqui em Juazeiro do Norte tem o Santuário de São Francisco das Chagas, e dá uma olhada hein, os Romero passam primeiro aqui em Juazeiro, e depois vão para Canidé, dia 4, será a grande procissão de São Francisco das Chagas, aqui em Juazeiro, e você vai estar por dentro aí, gente, toda a cobertura, dessa grande procissão que também acontecerá, olha a quantidade de ônibus gente, impressionante, impressionante hein, Romero ali passando, chegando, lindo, lindo, lindo gente, olha, olha que imagem linda, o Horto do Padrinho tomado, lotado de Romero, de ônibus de Romero, maravilhoso, maravilhoso, olha que ônibus lindo, olha o Romero que ainda é chegando, show hein, Romero da Bahia, vamos vendo aqui algumas placas de ônibus já, Amauri, como você sabe, hoje né, Mercosul, não dá pra saber, mas olha, Barras do Piauí, Teresina do Piauí, Teresina do Piauí, Romero do Piauí, olha a quantidade, olha o ônibus chegando ali, Romero do Maranhão, show hein, olha o ônibus aí chegando, grupo de Romeros, chegando mais um, maravilha gente, lindo, lindo demais hein, a quantidade impressionante de Romeros, olha o ônibus chegando aí, chegando, estacionando, e o grupo pra fazer a visita, ao Horto do Padrinho, maravilha hein, show de bola, olha aqui, aqui já tá perto do término do estacionamento, mas, veja aí hein, a quantidade, são muitos, maravilha hein, show de bola, então gente, dá uma olhadinha aí, no Romero, que vem de Imperatriz, no Maranhão, grande grupo, que veio pra, visitar Juazeiro do Norte, aqui no Horto do Padrinho, e daqui, estão indo pra Romaria, lá de Canidé, Romaria de São Francisco, vou dar os vivos aqui, pra vocês responderem hein, viva meu Padrinho Cícero, viva, viva São Francisco, Viva Mãe das Dores, Viva Mãe das Dores, Viva Jesus Cristo, forte abraço, coisa linda hein, Romero, de Imperatriz, no Maranhão, show, dá uma olhadinha aí, no ônibus, grande grupo de Romero, que você viu agora, Romero que veio, de Imperatriz, no Maranhão, show de bola, olha a turma lá, todos caracterizados, maravilha hein gente, coisa linda, coisa linda, todos com as camisas, padronizado, Romero, que vem fazer essa festa linda, aqui em Juazeiro do Norte, preste atenção gente, ônibus demais, a quantidade de Romero, impressionante, coisa linda hein, maravilha, maravilha, vamos dar uma olhadinha aqui agora, nas placas, para a gente ver, de onde está vindo, tanto Romero, tanto Romero hein, chega aqui, olha o primeiro aqui, esse ônibus que vem de Teresina, no Piauí, forte abraço você Romero, que vem do Piauí, vamos chegar aqui, nesse micro ônibus, também de Teresina, no Piauí, dá uma olhadinha, na delineza do Romero, olha o ônibus, passando aí, esse grupo que já está indo, já está voltando, já fez a sua visita, maravilha hein, show, olhando o do Padre Cícero, hoje, último dia do mês de setembro, e aí você veja, a quantidade né gente, não para, Romero, Juazeiro é uma cidade maravilhosa, turista, chega aqui, vamos ver, mais essa placa de ônibus, que vem, de São Pedro do Piauí, ônibus de São Pedro do Piauí, forte abraço, você Romero, que vem do Piauí, esse ônibus laranja né, pelo menos a placa é de Belém, Belém no Pará, olha esse ônibus aqui, que vem do Maranhão, de São Luís, forte abraço para você, Romero do Maranhão, lindo, lindo, lindo hein, nosso horto do Padrinho, show de bola, ônibus também aqui, de Teresina, no Piauí, muitos Romero né, do Piauí, Teresina, muitos Romero de Maranhão, Barras no Piauí, então forte abraço para você, Romero, você Romeira, lindo, lindo o horto do Padrinho hein, olha o bondinho passando lá, enfrenta a estátua do Padrinho, maravilha, coisa linda hein, você Romeiro, você Romeira, forte abraço, você que está vendo o vídeo aí, diga de onde você é, de onde você está vendo esse vídeo, qual o seu estado, qual a sua cidade, forte abraço para você, essa cidade fica linda com a sua presença, você já veio esse ano aqui em Juazeiro do Norte, ainda não, venha que dá tempo hein, está chegando aí a Romaria de Finados, olha esse busão, show de bola hein, show de bola, lindo demais, lindo demais, maravilha o horto do Padrinho, com tantos ônibus, tantos Romeiros, maravilha, e aí você vai acompanhando, vai vendo tudo, maravilha, show de bola hein, olha a delicadeza do Romeiro, chega aqui nesse ônibus, que vem de Altos, que vem de Altos, no Piauí, olha a imagem do Padrinho, show de bola, olha o outro aqui, Romeiro de São Francisco, que vem também de Teresina, no Piauí, a delicadeza do Romeiro, que ornamenta o ônibus, olha o Romeiro de São Francisco, vem com a sua bata, com a roupa né, para pagar a sua promessa, como eu disse, esse Romeiro que vem para cá, nesse período daqui, vamos para Canidé, para a Romaria de lá, dia 4, dia de São Francisco, grande procissão, e você vai estar acompanhando, aqui no canal Rony Observador, toda a cobertura, é muito linda a procissão de São Francisco, das Chagas, aqui em Juazeiro do Norte, olha esse busão, que lindo hein, as cores do nosso Brasil, show hein, olha só, esse ônibus que vem de Imperatriz, no Maranhão, show de bola hein, dá uma olhada, o Romeiro, que vem de Teresina, para Juazeiro do Norte, e daqui, para Canidé, maravilha hein, bom irmão, e aí aproximando-se né, do finalzinho aqui do estacionamento, olha o bondinho lá, mais uma vez, o Romeiro que pode estar usando, deste equipamento, olha a delicadeza do Romeiro, aqui no ônibus, a imagem do padrinho, da mãe das dores, e de São Francisco, das Chagas, lindo, lindo hein, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe, Romeiro, forte abraço, Deus lhe abençoe grandemente, assim como você, entrou no ônibus, veio da estrada, até aqui, que também, as bênçãos do Padre Ciro, da mãe das dores, e de São Francisco, do Canidé, das Chagas, leve você de volta, tranquilo, e em paz, também para a sua casa, Deus abençoe, forte abraço, e diga daí, deixe nos comentários, de onde você é, de onde você está vendo esse vídeo, qual a sua cidade, manda um abraço para seu povo aí hein, está direto aqui do estacionamento, da colina do Horto do Padre Ciro, ainda chegando muitos, olha, a quantidade de Romeiros, hoje aqui hein, e chegando mais ônibus, cedinho, cedinho, aqui na cidade, Romeira, cidade do Padrinhos, de Guazeiro do Norte, essa terrinha abençoada, show hein, maravilha, e aí e aí e aí e aí O que é isso?